Se você quer um smartphone e você não quer gastar muito, mas quer um modelo de smartphone bem atual, o Poco X3 Pro, na minha opinião é uma opção muito boa, o link dele está até na descrição, ele vem com o Snapdragon 860, é um processador muito bom da Qualcomm, o link está aí na descrição galera, está até em promoção no momento que eu estou gravando esse vídeo, quem quiser dá uma conferida aí, se você quer um smartphone que tenha 128 GB de armazenamento e 6 GB de RAM, a maior parte dos smartphones que a gente vê hoje, ele está saindo com 2, 4 GB de RAM, esse modelo Poco X3 Pro sai com 6 GB de RAM e com um processador muito bom, as câmeras nem se fala, a qualidade de câmera da Poco, que é uma marca da Xiaomi sensacional, Tanto para você que vai filmar, como você que vai fotografar também, então assim, é um smartphone bem completo, para quem está querendo um modelo que não custe tanto, mas que tem uma configuração muito boa e um desempenho muito legal, cara, na minha opinião, o Poco X3 Pro é uma opção super, super bacana, para quem não está querendo gastar muito, mas já quer ter um smartphone mais potente, mais parrudinho, eu acho ele bem bonito, na minha opinião, a Poco poderia só diminuir o logo na parte de trás, mas quem vai utilizar com capinha nem percebe nada, e é sensacional, a tela, sabe, a quantidade de bateria, é um smartphone, para você que gosta de jogar também, bem bacana, vai conseguir rodar os principais jogos que nós temos hoje, para quem não quer gastar muito e quer um custo-benefício, galera, Poco X3 Pro, muito, muito top, não tem nem o que dizer, até por isso que eu quis trazer esse vídeo aqui no canal, para vocês poderem conhecer um pouquinho mais, beleza? Gente, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha e o link dele está aí na descrição, dá uma conferida lá, se você não quer gastar muito, quer ter um smartphone da hora, Poco X3 Pro, sensacional aí, por isso que eu quis trazer esse vídeo para vocês, valeu e até o próximo vídeo do canal, pessoal, tchau, tchau!